Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então beleza? Hoje eu vim gravar um vídeo de recebido de uma nova parceira aqui do blog e também do canal Que é a Matec, tá? Eu vou deixar aqui o link pra vocês acessarem da loja É uma loja online onde vocês encontram diversas capinhas Você pode personalizar a sua capinha, tem acessórios, tem muita coisa bacana E eu sinceramente fiquei impressionada com a qualidade, com a rapidez, com tudo desta loja aqui E hoje eu vim recomendá-la pra vocês, me mostrar o que eu recebi Porque vocês sabem que tudo que eu gosto, que tudo que eu vejo que realmente vale a pena Eu venho compartilhar com vocês Então se vocês querem saber o que veio aqui nessa caixinha É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Como eu já falei pra vocês, então vocês podem acessar aí do computador da sua casa E fazer suas comprinhas sem problema algum Chega tudo certinho na sua casa, tem rastreio pra você acompanhar E são várias formas de pagamento, tá? E na Matec você pode personalizar a sua capinha do seu celular Você pode mandar fazer com as suas fotos, com imagens que você gosta Então, ó, super vale a pena Bom, eu recebi gente, eu fiquei muito feliz mesmo E lógico, eles me mandaram uma capinha personalizada Eles entraram em contato comigo, me perguntando qual capinha Que foto, que imagem E aí eu resolvi fazer o meu desenho, né Daquele quadro lindo que eu recebi da loja Meuri Que eu também vou deixar aqui embaixo pra vocês o link E também linkado o vídeo pra quem ainda não viu esse quadro maravilhoso Então eu tirei uma foto e pedi pra que fizesse a capinha com a mesma foto do quadro Porque eu adorei, gente, achei super linda essa pintura, é muito perfeita E eles mandaram assim a capinha, gente, ó Muito bem feita, assim, uma qualidade excelente E eu amei, fiquei muito feliz Então, muito obrigada, achei que ficou muito perfeita mesmo Eu já coloquei no celular, só não deixei pra usar Porque eu queria mostrar limpinho, bonitinho pra vocês Mas eu adorei, é perfeito mesmo Outra coisa que eles me mandaram foi outra capinha Eu vou colocar aqui em cima, gente, só pra ir mostrando pra vocês Tudo vem assim, ó, por embalagem, tudo lacradinho, é tudo certo E aí eles me mandaram aqui também essa outra capinha aqui Que eu gostei muito Que ela é assim, tá, ó E aqui você coloca o celular No caso o meu é o iPhone 5 Então você tira aqui esse plastiquinho que é uma proteção E aí você consegue ver por aqui e por fora Então adorei, super, super mesmo adorei Achei, assim, a qualidade muito boa Tudo vem com plastiquinho pra não ter o problema de arranhar, de riscar Então, assim, uma coisa muito bacana Que às vezes nem toda loja oferece E eu já achei muito legal isso Outra coisa que eles me mandaram também Foi uma película de vidro, gente Que, assim, eu estava necessitando Porque meu iPhone caiu no chão esses dias de cara E estourou a película que tava Graças a Deus que tava com a película E eles me mandaram aqui uma película de vidro Pro iPhone 5 E me mandaram um cabinho, gente Que é muito amor Que, assim, foi o que eu mais amei na vida Que é esse cabinho aqui Que quando você conecta ele no celular e na força Em volta dele aqui no fio Fica tudo com uns leds bem pequenininhos Piscando colorido E aqui em cima também ele acende Então aqui tem uma carinha E aqui um coração, gente É a coisa mais fofa do mundo E eu fiquei apaixonada por esse cabinho Eu já tinha visto na internet Mas eu nunca tinha comprado Nunca tinha usado E quando eu vi que era esse cabinho Que eu liguei Que as luzinhas piscaram Eu fiquei muito amor Eu fiquei assim Ai, que coisa mais linda Sério E isso aqui que eu tô mostrando pra vocês É alguns dos itens que vocês encontram na loja Pra comprar E é um preço bacana É de qualidade É seguro comprar na loja Qualquer dúvida que vocês tiverem É só entrar em contato, tá? E esses foram os meus recebidos da loja Matec Hoje o vídeo foi mesmo pra compartilhar com vocês o que chegou Pra falar assim um resuminho Porque o post completo vai sair no blog Falando sobre a loja Falando sobre os produtos Com fotos, links direto e tudo mais Então não deixa de acessar caroldomenices.com.br Pra vocês conferirem o post completo, tá bom? Vou deixar fotos Vou deixar tudo lá certinho, ó Se você também quer personalizar uma capinha sua Com preço bacana Que chegue rapidinho na sua casa Vale a pena Então não deixa também de acessar o site da Matec Que eu vou deixar aqui E no box de informação, gente Super amei Super recomendo pra vocês Então é isso, gente O vídeo foi rapidinho Foi pra compartilhar com vocês Foi pra trazer mais uma loja Que eu super indico E claro, pra deixar um post completo também lá no blog Então não deixa de acessar Se vocês gostaram Dê bastante joinha E bastante curtir, tá bom? Se inscreva no meu canal Que em breve vem muito mais por aí Um beijo Tchau 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 Tchau